Segundo o Dedé Pederneiras, líder da Nova União, empresário de José Aldo, o próximo alvo do campeão do povo já está definido. Para quem viu aquele meu vídeo das possibilidades de adversários para Aldo na próxima rodada, que deve ser no FC 237 em Curitiba, no dia 11 de maio, Alexander Volkanovski, o grande, era uma delas. Ele tem 30 anos, está 6-0 no UFC, vem de vitórias acachapantes sobre os ranqueados Darren Elkins e Chad Mendes, 19-1 no MMA e é o quarto do mundo na categoria até 66kg do UFC. No Confraria da Porrada, Dedé chegou a dizer que a estratégia agora é furar a bola, se não o deixam brincar, quebrar o brinquedo. Em outras palavras, é já que não vai receber uma chance para disputar o cinturão, se Max Holloway continuar na categoria, porque Max Holloway já nocauteou Aldo duas vezes, eles vão varrer todos os outros desafiantes da categoria e obrigar o UFC a dar uma disputa pelo título ao Aldo ou ter que fazer Max Holloway contra o décimo do ranque. Confesso que pelo encaixe de jogo acharia uma luta mais empolgante Aldo vs Brian Ortega, mas o Ortega vem de uma luta muito dura com o Max Holloway e o Aldo tem a predileção pelo Volkanovski. E se eu fosse o Aldo, eu também escolheria o Volkanovski, porque eu acho que o encaixe técnico é muito bom para o brasileiro. O Volkanovski é menor que o Aldo, tem 1,67m, a envergadura é mais ou menos compatível, mas o seu background é o wrestling. Ele começou a treinar wrestling com 12 anos e depois foi jogador de rugby. Ele é muito forte fisicamente, para quem não sabe, ele começou a carreira como peso médio, isso mesmo. Com 1,67m chegou a bater 84kg, então ele é muito forte fisicamente, o bicho é um touro. Seu ponto forte é o ritmo, a pressão, o passo, o output que ele bota no adversário. Ele é um daqueles caras agressivos e corajosos que encurtam a distância o mais rápido possível e ficam na sua cara o tempo inteiro. Não tem medo de apanhar para encurtar a distância e trocar bombas. E claro, tem uma mão bem pesada também. Para isso, claro, você precisa ter queixo e uma capacidade cardiovascular acima da média. Para quem não viu sua luta com o Chad Mendes, para mim ficou muito claro quem é o lutador mais técnico e quem estava em melhor shape e forma física. Durante um round e meio, o Chad Mendes fez o que quis. Deu o knockdown, botou o Volkanowski para baixo 3 ou 4 vezes, pegou as costas, mas não conseguiu despachar. E o Volkanowski, mesmo apanhando, continuava levantando, indo para cima, indo para cima. E o Chad Mendes simplesmente morreu no gás e sucumbiu ao volume de jogo superior do adversário que acabou o nocauteando. O Chad Mendes que, como a gente sabe, fazia apenas a sua segunda luta depois de 2 anos e meio parado de uma suspensão por doping. Tanto que depois de perder para o Volkanowski, ele pediu o boné e se aposentou. Mas como a gente sabe, existem camadas. O Aldo nocauteou o Chad Mendes na primeira luta e na segunda o dominou em pé durante boa parte da luta. E o Chad Mendes foi superior em pé ao Volkanowski enquanto tinha gás no tanque. O Chad Mendes quedou o Volkanowski várias vezes e não conseguiu quedar o Aldo. O Aldo, inclusive, tem a melhor defesa de quedas da história da categoria. Então eu vejo o Aldo um lutador bem mais polido, bem mais técnico que o Volkanowski, mas vai precisar estar com gás em dia. Porque se cansar, o bicho passa por cima. A única derrota do australiano, inclusive, é para um striker. Ele foi nocauteado em 2013. Mas pelo exato mesmo motivo que o Dedé Pederneiras apontou, o UFC pode não ter interesse em fazer Aldo versus Volkanowski. Aí vai do tato, da sensibilidade e da habilidade do promotor, no caso o Dana White, identificar para onde o vento está soprando. Será que em dezembro, quando o Aldo quer fazer a última luta no seu contrato, ele não consegue dobrar o brasileiro, que ainda é jovem, tem 32 anos e quer se aposentar do MMA? Será que ele não oferece um taro shot para o Aldo? Oferece mais uma grana, de repente uma luta extra no Brasil, uma despedida, mas mais duas, três lutinhas no contrato e o Aldo aceita? Porque se ele achar que o Aldo tem um futuro na empresa, aí pode dar o Volkanowski, pode dar qualquer outro title contender. Mas se ele acha que o Aldo está irredutível, não vai aceitar, vai meter o pé do MMA e vai para o boxe ou fazer outra coisa, por que deixar ele cortar pela raiz todos os principais desafiantes da categoria? Ele já tirou o Jeremy Stevens da corrida, tirou agora o Renato Moicano, jovem, que era um top 3 da categoria e vai matar o Volkanowski? Aí só falta dar o Brian Ortega na última luta e o José Aldo varreu a categoria inteira e não tem mais ninguém para o Max Holloway enfrentar. E pior, se o Max Holloway subir e o Aldo se aposentar, não tem ninguém nem para disputar o cinturão. A categoria vai virar um casarão fantasma, em que quem estiver vestindo o cinturão, as pessoas não vão identificar com o melhor peso-pena do mundo, porque os dois melhores simplesmente saíram. Se eu fosse o Dana White e identificasse que o Aldo fosse realmente sair, eu dava o Volkanowski para outra pessoa, para construir mais um futuro desafiante e botava o Aldo para lutar, de repente, com peso leve, fazer uma super luta, daria fazer uma proposta boa para o Anthony Pettis, para fazer uma luta folclórica, que aí não desmancha nenhum futuro talento. Meu amigo Guilherme Cruz, do site MMAfighting.com, inclusive, disse que há um impedimento para Volkowski fazer a viagem para o Brasil no dia 11 de maio, que é, ele tem um casamento do seu melhor amigo nessa mesma data. Mas aí, meu amigo, se te chamarem para lutar com o maior campeão da história da categoria, infelizmente, o amigo vai ter que receber uma cartinha, um FaceTime e um bom presente aí de padrinho. Mas esse é apenas o meu prognóstico, o que vocês acham de José Aldo versus Alexander Volkanovski no UFC Curitiba? É uma luta que interessa a vocês? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, esse fim de semana tem três eventos, então vai ter bastante vídeo aí nos próximos dias, conto com a audiência de vocês, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.